Em 1987, na Argentina, nascia um garoto. Ele era o terceiro de quatro irmãos. Seus pais trabalhavam muito para manter a família. Ele era muito hiperativo, e por conta disso, seus pais tinham que ter uma atenção maior com ele. Quando ele tinha cinco anos, sua avó percebeu que ele tinha muito talento para futebol, e um pequeno time do seu bairro precisava de um garoto para completar o time. Mas ele era muito pequeno, e por conta disso, não o aceitava. Porém, certo dia decidiram deixar ele jogar, e quando viram, ficaram espantados com o tamanho talento. Aos seis anos, ele foi para um outro time, chamado New Old Boys. Mas nem tudo são flores, e aos nove anos, ele foi diagnosticado com um sério problema de crescimento. E os médicos disseram que ele teria que tomar duas dolorosas injeções nas pernas todos os dias. O tratamento era muito caro, e uma fundação ajudou os pais dele a pagar esse tratamento. Porém, no ano de 2000, eles pararam de pagar o tratamento. Então, a família recorreu ao clube New Old Boys, que por certo tempo pagou, mas depois parou de pagar o tratamento também. A família recorreu ao time River Plate, que disse que o garoto era muito talentoso, mas que os 900 dólares do tratamento era muito caro, e não correriam este risco. Sem outra alternativa, a família foi para a Espanha, a convite de um parente, e tentaram a sorte no gigante Barcelona, que aceitou o garoto e bancou o seu tratamento. E lá ele permaneceu por 20 anos e fez muita história. Você sabe de quem eu estou falando. É ele, o crack, a lenda, o ET, o gênio, Lionel, Messi. E o resto, você já sabe.